Abertura 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 do título, que é dia 13 de novembro está cada vez mais certa o coração dos jogadores fica mais acelerado quando aquele jogo esperado entra em status gold, ou seja, o que é status gold? é porque está terminado o status gold significa que está no fim, acabou, está finalizado e pode jogar claro, e pronto, é ser enviado para a produção dos discos aí o Interactive deu aos que esperam, aos fãs de Hitme 2, essa sensação em uma publicação recente ao seu Twitter, a desenvolvedora anunciou que o título está pronto, com isso o Assassino Silencioso está a caminho do seu lançamento em novembro como planejado pela Io Hitme 2 tem previsão de lançamento para o dia 13 de novembro está bem próximo, é próximo dia 13 de novembro, se não matear porque teve alguns probleminhas o Hitme 2, até o momento parece que está tudo ok, foi terminou cedo terminou com um mês e meio de antecedência, agora é só fazer disco e diz que é rápido né é oficial galera Playstation Plus de outubro vai contar com Friday terceira, melhor, melhor falar sexta-feira 13 porque não consigo falar inglês então melhor sexta-feira 13 e Laser League a Sony revelou isso tem 3 dias né mas eu tive que trazer, demorei para trazer ia trazer isso ontem até com uma certa demora mesmo assim, um atraso porque essa semana foi bem corrida graças a Deus, foi bem corrida de uma forma bem legal alguns rumores cara, era rumo como Neo, Diablo Sniper 3 né mas a Sony acabou dando um fim das especulações revelando os nomes oficiais o jogo de terceira sexta-feira 13 né Playstation 4, Laser League também Playstation 4 e vale lembrar que o jogo a lista será liberada no dia 2 de outubro na próxima terça-feira ou seja, pouquíssimos riscos para você resgatar os jogos os excelentes jogos de setembro né então é isso aí pessoal tomara que vocês tenham gostado dessa notícia cara, foi bem explicativa foi uma notícia bem rápida para bastante coisa né então se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações lembrando que segunda-feira tem fase nova no canal tem, vai, provavelmente mais tarde de hoje mesmo eu devo já atualizar é, banner atualizar a capa atualizar perfil atualizar bastante coisa parte de live não vou precisar atualizar para o negocinho da notícia que fica embaixo vou atualizar também vai ser uma coisa diferente só que a parada da notícia se envolver semana que vem segunda-feira lembrando amanhã tem FIFA amanhã tem FIFA é isso mesmo eu vou trazer modo carreira do FIFA de um jeito bem descontraído infelizmente não vai ter nada câmera filmando aqui tentei filmar eu acabei fazendo uma gravação de 40 minutos com a câmera mas acabou dando muito errado infelizmente eu tive problemas na hora de de botar a câmera mas vai ter o jogo mas esse essa da câmera só vai ser só no outro domingo então até domingo até amanhã né amanhã só vai ter FIFA amanhã vejo vocês no próximo vídeo que vai ser amanhã valeu fui e aí Obrigado.